Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, hoje a gente vai de gameplay de Forza Horizon 4 e a gente vai dar um tapa nessa senhora aqui, na realidade nessa perua, também conhecida como combi. Então a gente vai dar uma volta agora só para ver como que ela é, sem tunagem nenhuma, tá? E sem customização nenhuma e depois a gente vai dar uma tunada legal nela para ver se a gente consegue deixá-la bem bacana, entrando umas corridas aí para ver o que rola. Bora lá? Eu estou jogando aqui com um G920, tá? Vamos ver o quanto que essa bichona está andando aqui. Vamos ver o interno dela? O interior dela? Ah, mano, Horizon entrega muito bem, né, cara? Olha o motorzinho dela. Ah, rolou. Calma, tio. Mano, ela dá 100 na banguela. Não anda, mano. Você está doido? Calma, tio. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos pegar uma subidinha só para ver se ela vai de boa. Caraca, velho. Ó, 76 já não está indo, hein? Terceirinha. Ó, já está pedindo um arrego já, ó. Força, até embaixo. Até embaixo. Ainda bem que a gente conseguiu pegar no... Como chama? Vindo embalo. Mas bora lá, vamos dar uma customizada então nela. Bom, primeiro, vamos ver as rodinhas que tem aqui. Tem que deixar ela aqui. Vamos ver aqui. Aderência, aderência, aderência. Deixar isso aqui. Deixar o pneu largo, né, cara? Vamos ver aqui. Esse é o... Esse é o dianteiro. Porque ela vem com esse pneuzinho aqui, cara, de... De Caloy 10, ó. Não, a gente tem que colocar uma... De roda. Vamos ver aqui se tem alguma roda legal. Tem que rebaixar ele, né, também. É claro. Tem que dar uma rebaixada nela, que é... Mola. Não, tem que deixar... É isso aí. Deixar ela no chão. Vou colocar ela... Enfim, eu vou montando aqui, porque senão vai demorar muito. E daqui a pouco a gente já sai com ela. Eu vou mudar a cor dela também para um... Para um azul. Aliás, opa. Continuar trabalhando. Um azul calcinha. Aí, player, olha como a lindona ficou. Coloquei a azul calcinha. Rebaixei a bichona. Umas rodas meio gaúchas aí. Ó. Escapamento para fora. Ó como que ela está aqui, ó. 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 Bem rebaixadão. Agora sim, hein. Ó. Que da hora. Bonita, né, mano? Olha isso, mano. Olha isso, velho. Está uma besta. Está braba. Está braba. Olha isso, mano. Está até difícil de controlar, velho. Olha isso, mano. Cadê o cara? Vamos ver se a gente pega o maluco. Olha isso, velho. Que da hora, mano. Vamos pegar esse trouxa aqui, ó. E aí, mano. E aí, quer atirar um rastro aqui, maluco? Quer atirar um rastro? Ui, é isso, velho. Está muito forte. Ele está com um escort, mano. Bora, mano. Não. E aí, mano. Olha isso, velho. Caraca, mano. Olha isso. Mano, ela não faz a curva. Ela não faz a curva, velho. Está muito forte. Bora lá, né? Bora lá, galera. Bora lá. Olha os carrinhos, mano. Olha os carrinhos, mano. Que da hora. Ah, não, velho. Ela é um carro muito velho, mano. Que isso? Ah, não. Corre também, velho. Olha isso. Bora, bora, bora. Esse carrinho velho, mano. Checando uns carros da hora. Calma, calma, calma. Porque aqui é... O bicho está ignorante. Está bruto. Qualquer vacilo aqui é... É mato. Nossa, velho. Já está muito forte, velho. Ah, a curvinha direitinho. Ah, está muito fácil essa, né, velho? Bicho, aqui é o retardatário, velho. Olha o carrinho, mano. Parece o carrinho do carros. Olha isso, mano. Está muito louco essa coisa, mano. Ah, player. Olha só. Uma Ferrari aqui, ó. Vamos fazer ela comer poeira já. Essa senhora aqui. Essa combosa. Vai, 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 vai. Vamos aqui no... Beleza. Acelera. Olha, olha isso, mano. Sai, mano. Sai, está me atrapalhando. Otário. E é isso, mano. Que sujeira esse carro na curva. Você lembrava do 24 Speed, velho. Você estava bem pra caramba. Aí do nada apareceu um carro, né. Você batia no carro, parece que você tinha batido em um poste. Sai, maluco. Sai, maluco. Sai, maluco. E é isso, mano. Que sujeira. Que sujeira esse cara, velho. E o cara aqui, ó. Tinha a minha cola com ele. Caramba, mano. O cara é bom mesmo, hein. Isso é um bichão, né, velho, mano. O cara é um bichão, né, doido. Mas beleza, fambós. Bora, bora, bora. A gente não desacredita, não. Não desacredita, não. Acelera. Não desacredita, não. Vambora. Será que é difícil, mano? Não erra, velho. É lógico, né. É mácula, computador. Vai errar. Ah, foi uma corrida boa, player. Não foi uma corrida ruim, não. É, tá bom. Beleza, ó. Mas o carro tá bom, velho. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ganhar nessa palhaçada. Ganhamos. 130. Mihéis. Ó a Lamborghini ali, ó. Agora só o carrão também, hein. Lamborghini já ficou. Ó, a Ferrari. A Ferrari, a Ferrari. Vai peidar. O que é isso, mano? Ele cortou bonito aqui. Vai colocar de lado. Vem pra ultrapassagem. O capricho no capricho. Ó, com o bossa chegando. Respeita, respeita a minha história, querido. Faz tempo. Respeita a minha história aqui, desde 1963. Nossa. Ó, ó. Vixe, mano. Tem até um carro de Lego aqui. No capricho, no capricho. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera muito. Devagar. Acelera. 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 Boa, pai. Ih, mano. Dancinha. Dancinha da vitória. Mano, ela tá bonita demais, velho. É isso. Boa. Player. De novo aqui, à noite. No centrão. Só que agora no cockpit da Kombosa. Aquele volante gigante. Olha isso, Player. Ela tá muito estúpida, né, velho? Como? Minha, a galera descolou geral, velho. Quase 200... Quase 300 por hora. Beleza, beleza, beleza. Sai, maluco. Sai, maluco. Beleza, beleza. Ó, só tem a Lamborghini ali, eu acho. Acho que é uma Lamborghini. Ah, mano. Já dá pra pegar, hein? Acelera. Vai, dá pra pegar, Player. Acelera muito. Começou a chover. É. Pé embaixo. Um carro aqui. E tem outro carro atrás de mim, né? Vou tentar pegar aqui na curva. Ah, esse cara atrapalhou, hein? Sai. Vou pegar o vácuo aqui, ó. Vai colocar de lado. Vem pra ultrapassagem. O capricho no capricho. Ó, ó. Ele tá do meu lado aqui, ó. Boa. Bora. Abrimos, abrimos. Ah, mano, velho. Não, não merece isso, mano. Abra o olho, porra. Não merece isso, mano. De quando essa coisa é tão boa. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou usar o recurso do jogo aqui. Trapasseiros, tem vergonha. É, seria sacanagem, né? Boa. Ah, da hora, da hora. Foi boa, foi boa. Ó, tirando aquela última, no finalzinho ali, quando teve aquela curva, a gente teve que voltar, né? Dancinha da Vitória. O maluco de papai não é, velho. Meu Deus. Então, player, o que vocês acharam do vídeo aí? Acharam bacana? Ela ficou estúpida, né, cara? Olha isso. Ficou da hora, sacando. Me falem o que vocês acharam aí, se vocês curtiram do vídeo. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe e comente o que vocês acharam. E se vocês querem que eu traga outros vídeos parecidos com esse de Forza Horizon, tá? De tonagem aqui. Tem vários carros antigos e dá pra fazer uma brincadeira bem legal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí